Sima um rasta, minha raça está andando com o chão Minha nome é Izei, minha luz da África é a milca E sima minha povo, está baixo na fundo de nós Vamos não pensar nos alturas de nós Um corpo sabe, que me estira, me tira, me diz Ninguém que pode curar Corpo de Globo de São Tão Tão O muro, o muro, o muro, o muro Saco vazio, canta saqueiro O muro, o muro, o muro O muro da cima, você não precisa ser sério e fora Menina aventura, toda a riba coladeira E sima que é bela, sentada na fundo da sala E só pedança, pra mundo que apara Um corpo sabe, que me estira, me tira, me diz Ninguém que pode curar O muro, o muro, o muro da cor das cero A topo da cor das cero Que eu... Uh... 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 Tá corta a sério Pra tudo, porque tá corta a sério Pra tudo, porque tá corta a sério